Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, certamente se você está assistindo a essa videoaula, é porque quer aprender um pouco mais sobre matemática, não é verdade? E isso é ótimo. Aprender, se preparar, é o melhor caminho para quem quer vencer. Venha comigo. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 27 do vestibular 2022 da UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, cujo tema é função do segundo grau. Esse tema é super legal. É muito legal. É função do segundo grau, realmente é um tema bem legal. Tem muitas informações que a gente pode explorar. Considere f uma função real de variável real, definida por f de x igual a x menos 2 que multiplica 5 menos x. A respeito dessa função, assinale a alternativa incorreta. A função f tem dois zeros reais, ambos positivos. Vamos ver. Primeiro nós vamos pegar essa função e vamos dar uma trabalhada nela. Por exemplo, eu posso efetuar a multiplicação aqui. x vezes 5, 5x. x vezes x, x quadrado, negativo, porque mais vezes menos é menos. 1 por todos e todos por 1. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. E menos 2 vezes menos x dá mais 2x. A gente sempre coloca o termo de maior expoente primeiro. Então, aqui o de maior expoente é o x quadrado. Então, menos x quadrado, 5x com 2x, reduzindo os termos semelhantes, dá 7x, menos 10. Agora, a afirmação é que os zeros são reais e ambos positivos. O que são os zeros da função? É quando você pega essa função e iguala ela a zero. Por isso que são ditos zeros da função. Porque você pega aqui no lugar de y ou de f de x e coloca zero. O a vale menos 1. O b, que é o coeficiente do x, vale 7. O c, que é o termo independente, vale menos 10. Aqui, para achar os zeros da função, para achar os valores de x, você pode usar a popular fórmula do Bhasker, a fórmula resolutiva, ou soma e produto. Eu gosto muito de soma e produto. Soma é facinho, facinho, facinho. É menos b sobre a, produto facinho, facinho, facinho. C sobre a. Veja que são fórmulas pequeninas. Menos b sobre a vai ser menos 7 sobre menos 1, que dá 7 positivo. C sobre a é menos 10 sobre menos 1, que dá 10 positivo. Agora, o desafio é encontrar dois valores, cuja soma seja 7 e cujo produto seja 10. 2 e 5. Por quê? 2 mais 5 somados dão 7. 2 vezes 5, o produto é 10. Então, fechou. Então, a primeira afirmação, a função tem dois zeros reais, ambos positivos, é verdade. A próxima afirmação é que o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo. Claro que tem. Por quê? A gente olha o a da função. Se o x² tiver coeficiente negativo, se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. Então, é verdade. Letra c. O gráfico de f é uma parábola cuja abscissa do vértice é um número racional. Abscissa, abscissa, o x do vértice. Como que se acha o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Você vai pegar aqui menos o b, que é 7, sobre duas vezes o a, que é menos 1, dá menos 2, que vai dar 7 meios. Ou então, tem outra forma. Você pode somar aqui os dois zeros, 5 mais 2, 7, e dividir no meio. Tranquilo. E disse que esse x do vértice, essa abscissa do vértice, é um número racional? É? É sim. Claro que é. Porque todo número que pode ser posto em forma de fração é racional. Verdade absoluta. Vamos agora no valor da função f para x igual a menos 2, é y igual a menos 20. Substituindo x por menos 2, aqui na função, ou aqui, tanto faz, f de menos 2, ou y, tanto faz, é igual a menos x², menos menos 2², mais 7 vezes menos 2, porque ali era 7 vezes x menos 10. Menos 2. Aqui, só quem está elevado ao quadrado é esse menos, que está dentro do parêntese. Aí ficou positivo dentro do parêntese. Mais por menos é menos. Menos 4. Com menos 14, menos 18. Com menos 10, menos 28. Então, dançou. Essa é uma afirmação falsa. Se você quiser substituir esse menos 2 aqui, também daria no lugar x. Olha, menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 2 com esse menos, vira mais 2. Com 5 dá 7. Menos 4 vezes 7, menos 28. De qualquer forma, o y não será menos 20, será menos 28, porque f de menos 2 ou y é a mesma coisa. Agora, vamos só verificar a última, que diz que o conjunto imagem de f é imagem de f, y pertence a r, tal que y é menor ou igual a 9 quartos. Então, vamos caçar aqui o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Ou então, você pega esses 7 meios e coloca no lugar do x e resolve, que você acha a mesma coisa. Delta é b ao quadrado, menos 4ac. b ao quadrado dá 49, uma vez que o b é 7. 4 vezes a vezes c dá 40 negativo. Por quê? Menos por menos, mais por menos, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 49 tira 40, sobra 9. Então, delta é 9, vai ser menos 9 sobre 4a, como o a é menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. O y do vértice é 9 quartos. Diz-se aqui que a imagem é menor ou igual a 9 quartos. Vamos aqui colocar no gráfico para a gente entender melhor. O gráfico passa pelos zeros, 2 e 5, por isso que chamamos zeros da função, porque esses pontos são onde o eixo x corta o eixo y na altura zero, por isso são chamados de zeros da função. Concavidade voltada para baixo, uma vez que o a é negativo, ainda tem mais uma informaçãozinha aqui. Olha, esse ponto de intersecção do eixo y é sempre o c da função, que é menos 10. Agora, esse vértice da função, acabei de achar que é 9 quartos. Então, o que é imagem? A imagem é onde o eixo y é atingido pela função. Ele é atingido do 9 quartos para baixo em valores menores ou iguais que 9 quartos. Então, a alternativa correta, a afirmação incorreta é a letra D. D de Deus, bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Quem espera não faz acontecer, faz acontecer é quem vai à luta. então eu convido a se preparar aqui no canal Matemática Simples em Prática. Venha já estudar aprender e fazer o seu sonho acontecer Música Música